Mais um dia de reivindicação, de protesto, de luta aqui na frente da prefeitura do Sextrativo Pegue um pedaço de carne, pegue um pedacinho de carne, pegue 100 gramas, 200 gramas de carne E jogue dentro de um canto Ele fez um jogo, ele é um estrategista do mal Estou pensando que a gente era qualquer coisa assim, que acreditasse nas suas bobagens Se é agora para completar um programa depois do almoço, na hora do almoço A indigestão Nós queríamos que ele estivesse aqui para dar uma resposta concreta Nós não somos animais irracionais não Nós somos pensadores, educadores, formadores de opinião Mas não ia fazer isso com o meu colega não Você pensava que ia pegar uma...